O incidente não acontece que em Ta-Lauronro no Ressinha e da Fulha, mais ou menos, no São Leicester, Rua, Liminuto, Lima, Meio Dia, Horas, Timor-Leste. E a tempo não é que havia um citalinho, então no aeroporto refere, mas não é que o São Leicester, Rua, Liminuto, Tolo Nulo, Arremores Ricas. Aí não é que o matem-láquio, o famoso impacto da máquina X-Ray, não é que a primeira operação que está sendo, também, mas que sai, também, obrigada o alfândega, tem que hale o passarevista manual para passarevista em Ta-Lauronro no Ressinha e da Fulha Loury. Serviço personal de setelinho no aeroporto Olívio Giorgito Martins Bernabéia Teten, aí, também, com a matem-láquio, foi impacto do serviço, parte bilhete, label e harré passarevista em Ta-Lauronro no Ressinha e o computador. Além de ne, passarevista tem que hale o check-in manual e, também, com a máquina X-Ray, ela funciona, também, a matem-láquio. Também, já, com o governo, a tua rãs da gerador reserva pode substituir o enjira a matem-láquio. O impacto do dia, também, é que, se atendemos, de repente, o computador será matem-láquio. Depois, o impacto do computador será matem-láquio. Agora, o impacto do computador será matem-láquio. Também, a matem-láquio, a matem-láquio, matem-láquio. Depois, quando o trabalho cê, ele irá o impacto do computador, e depois, o fato de vocês irá, tem que hale o check manual. Mencê-la, o trabalho está matem-láquio, extrém-láquio, mas matem-láquio, depois, estou falem-láquio, a minha check-in counter-fate-m. Cada vez, acontece, você vê o check-in counter-fate-m, balón, que, nao, não há um uso, eu já sistema, tem que, se estamos falem-láquio, a gente e daquele link-láquio. Como, está tudo cheque-se na-láquio, nao, a bele tambem-a, ahimate, Com o Ministro de Transportes e Comunicações José Agostinho da Silva, Teten. Aqui é o aeroporto e o gerador está em uma manutenção de sida. O governo se arranja e o gerador ainda se consegue fazer o backup. E isso não vai ser o backup. O gerador ainda não vai ser o backup. A gente não vai ser o backup. A gente não vai ser o backup. 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 O presidente Anatoly, o Nino Fogai Sira, para coordenar o técnico Sira com a eletricidade central para fazer o assunto, uma solução imediata. Para que o país tenha a eletricidade central, quando há dificuldades de matem, isso é um bom backup. Quando a eletricidade matem, isso afetava. Isso afetava o componente do bolo de avivar. Não era o que era, o que era, o que era, o que era importante. Não era o que era, o que era o que era, o piloto Sira. Quando há dificuldades, os aviões são descontrolados. Não era o que era, não era o que era. Não era o componente importante. E depois, tinha a torre de controle. Mas a torre de controle, o Sira, o Sira, não era o suficiente para o backup Sira. Quando acontece isso, afeta o serviço. E a sábado, o Semana Couto, como se acontece, arremate o aeroporto, onde dificulta o serviço de migração, o Enri, talvez, o passaporte, tem que usar o telemóvel, onde lendo na rua, talvez, talvez, talvez. Amém.